Música Balduino é hoje principalmente um bairro dormitório para funcionários de baixa renda do setor horteleiro e turístico em geral no litoral norte da Bahia. Por isso, aqui o dia começa muito cedo e termina cedo também. Ainda de madrugada, as vendedoras do café da manhã montam suas barracas ao longo da rua principal, nos locais onde os trabalhadores se reúnem para esperar a chegada do transporte. Elas vendem café, café com leite, mingau, pães e bolos diversos. Às seis da manhã o povoado já acordou. Junto com os ônibus e com as pessoas andando, passam motos, cléssicas, carros e caminhos. As mulheres predominam, antes responsáveis pelas casas e dependentes dos maridos, pois elas são preferidas nos empregos por serem mais constantes e dedicadas ao serviço. O movimento de carros, motos e ônibus continua intenso pela manhã com a chegada das crianças e adolescentes a caminho das escolas. A maior parte do comércio já está de portas abertas e funcionando antes das oito horas para aproveitar o movimento das pessoas que estão chegando do turno da noite e das que são recolhidas para trabalhar no turno da manhã. O amanhã ser embaldoíno pode ser medido em decibéis. O barulho de muitas motos, caminhões, ônibus e carros se junta com de carros de som, vendedores de CDs, da música alta que vem das casas e dos grupos de pessoas conversando. Mas no meio dia o barulho cede. Especialmente quando é verão, à medida em que o dia avança, a temperatura sobe. Às onze da manhã, a sensação é que a luz do sol, além de quente, também pesa sobre o corpo. Por isso, uma parte do comércio da vila ainda mantém uma tradição de fechar as portas entre meio dia e duas horas para almoçar e descansar na sombra. Entre meio dia e uma da tarde, os estudantes do turno da manhã saem das escolas e os do turno da tarde chegam. Esse encontro de grupos de jovens é o único que desafia a lentidão imposta pelo sol nos meses de calor. Quando o resto da vila quer ficar quieta e parada, eles emprestam ânimo às coisas. A partir das três da tarde, a temperatura cai mais ou menos subitamente e fica agradável. E as pessoas, como se depois de uma breve quarentena, sentem vontade e prazer de sair às ruas. Entre cinco e sete horas é quando a vida está mais animada. A maioria dos funcionários volta do emprego e troca as fardas cinzas e as outras roupas de trabalho para se vestir à vontade. Essa é a hora, por exemplo, em que muitos homens se reúnem religiosamente para jogar futebol nos campos nos arredores da vila. Os vendedores de comida reaparecem também nesse período agora para vender espetos de churrasco, cerveja, refrigerante, milho assado e quipute da Bahia, principalmente o acarajé e o abará. Muitas mulheres voltam para casa porque precisam limpar e cozinhar para o dia seguinte. Mas os bares estão cheios, principalmente de homens bebendo cerveja e conversando. Mas nem todos os casais estão separados a essa hora. Depois de uma passagem rápida para suas casas para trocar de roupa, os evangélicos aparecem nas ruas, seguindo sua rota cotidiana para a igreja. Entre 15 e 20 mil pessoas vivem em Baldeno hoje e há literalmente dezenas de igrejas evangélicas pela vila e nos povoados próximos. Há igrejas para todos os gostos. Das consideradas mais sérias, há as tidas como mais animadas. Algumas oferecem atividades todos os dias da semana, mas os dias mais importantes são quarta-feira e domingo. É quando as igrejas estão mais cheias. Até em torno de nove da noite, quando depois de encontros animados no final dos cultos, as pessoas voltam para suas casas. No passado, o fim da noite se prolongava com pessoas sentadas à frente das casas, conversando até depois das onze da noite. Mas nos últimos vinte anos, com o crescimento da vila e a chegada de muitos desconhecidos, as ruas passaram a ficar vazias. Antes das dez, o silêncio tomou conta da maior parte do povoado e, em vez de conversar e brincar, os moradores assistem programas de TV. Fora os jovens, que continuam conversando com seus pares até muito mais tarde pelo Facebook e agora pelo WhatsApp. Obrigado. Obrigado. Obrigado.